Eu fiquei vigiando essa desgraça, essa mulher falar comigo desde de manhã, essa praga. Ó, duas horas da... Ó, velho, faz isso não, capeta. Dois ovos. Dois ovos. Três ovos. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Não esquece o resto. E o creminho tá querendo pegar... Aqui, um ovo aqui, olha só. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Coelhinho, pequenininho ou grande? Coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim. Você tá jovem aqui, ó. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Aqui, ó. Ó, não, assim, ó. Um ovo, dois ovos, três ovos, assim. Você tá jovem, Miguel. Essa mulher aqui tá querendo... Um ovo, dois ovos, três ovos.